O Superior Tribunal de Justiça anulou uma questão da prova dissertativa do concurso para o cargo de assessor da área jurídica do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Horas e horas de estudo, aulas em cursinhos, na biblioteca, além de abrir mão de fins de semanas e feriados. Essa é a rotina de quem quer alcançar o sonho de passar em um concurso público. Caroline sabe muito bem disso. Ela estuda há um ano e está tentando seguir a carreira policial. Quando sai edital é muito difícil, é muita matéria, você tem que rever muita coisa, muito exercício que tem que fazer, que é o principal. Então fica difícil. E quando o estudante se dedica, mas chega no dia da prova e percebe que uma questão está errada. Esse professor explica que erros são comuns, mas que nem sempre é fácil reverter uma questão. As questões, elas costumam ter erro, no caso, erros gramaticais, erros, no caso, de correções, principalmente nas provas discursivas. Rola uma certa subjetividade muito grande para a banca. E foi por causa de um erro grave que um candidato do Rio Grande do Sul entrou na Justiça. Ele queria anular uma questão da prova dissertativa do concurso para assessor da área jurídica do Ministério Público no Rio Grande do Sul. O candidato alegou que a banca teria trocado saída temporária por permissão de saída, que é completamente diferente. O Tribunal de Justiça Gaúcho afirmou que o Poder Judiciário não poderia examinar o teor do item. Mas no STJ, o relator, ministro Og Fernandes, observou que o candidato não pretendia que o Judiciário examinasse o conteúdo da questão. Para o ministro, é dever das bancas examinadoras zelar pela correta formulação das provas, sob pena de agir em desacordo com a lei e o edital, comprometendo o empenho de candidatos. Ainda segundo Og Fernandes, a hipótese analisada é uma exceção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas dos concorrentes. Com isso, aceitou o pedido do candidato para anular a questão do concurso.